Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? E hoje aqui eu vou fazer no canal, gente, para vocês, estrogonofe de legumes, extremamente saboroso, fácil de fazer e é muito saudável também, viu, gente? Eu vou começar colocando aqui, ó, já está aqui a água fervendo, vou colocar os legumes no vapor, tem dois chuchus picadinhos grandes assim, ó, e cenourinha baroa, eu vou colocar duas também, vou colocar aqui no vapor, uma cenoura grande, picada assim de comprido, vou colocar aqui e vou deixar aqui no vapor, gente, até que fique macio, mas não muito macio, não, viu? É al dente e quando tiver mais ou menos al dente, eu vou colocar aqui nosso brócolis, eu piquei ele assim, ó, bem pequenininho, bonitinho, né? Vou deixar mais um finalzinho porque ele vai cozinhar muito rápido, eu não quero muito mole, então eu vou deixar aqui cozinhando, um pouquinho de sal aqui em cima, tem que colocar pouco porque depois eu vou colocar pra temperar, né? Aí eu tampo e já já eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, olha, eu vou ter até que tirar rapidinho aqui porque senão a mandioquinha ela cozinha muito rápido, eu vou tirar e o chuchu também. Vou tirar é tudo, gente, porque esse não fica mole. Eu vou colocar aqui o brócolis, rapidinho eu volto. Aqui eu coloquei o azeite, agora eu vou colocar a cebola. Deixa ela dar uma dourada aqui. Uma xícara de brócolis, picadinho, e eu deixei cinco minutinhos no vapor, tá? Esse aqui até passou do ponto, mas sem problema não, mas é bom ele ficar macio, mais al dente, tá, gente? Então é uns oito minutinhos no vapor, já tá bom. Aqui serve quatro porções, viu? Desse trogonopo que eu tô fazendo. É quatro pessoas. A cebola já dourou, agora eu vou colocar um pouquinho de alho com sal. Tem que ser, aos poucos, ir provando, tá? Aí, criaturas, vocês vão provando, porque não pode ficar salgado, né? Agora aqui eu vou colocar massa de tomate, eu vou colocar uma colher, duas colheres bem cheias de massa de tomate, e uma colher de sopa. Uma colher de sopa de maisena, com duas de água. Quatro colheres de mostarda, colher de sopa, vou misturar aqui um pouquinho de água, para aproveitar nesse restinho aqui. Agora aqui, gente, eu tenho, pode ser duas caixinhas ou duas latas de creme de leite. Eu coloquei aqui o que eu tinha em casa, que é uma lata de creme de leite, com soro mesmo, eu coloquei com soro, e uma caixinha de creme de leite. Eu coloco o champignon, 200 gramas de champignon, fogo meio champignon, a mesma coisa. Esse estrogonofe, ele é bem saudável, né, gente? É tudo de bom. Agora eu vou provar o sal. Um pouquinho de sal. Agora aqui eu venho com nossos legumes, coloco aqui. Aqui eu tenho uma lata de ervilha. Além de saudável e gostoso, fica um prato bonito, né, gente? Não é difícil de fazer. Vou deixar aqui uns cinco minutinhos até começar a borbulhar, daí eu volto para a gente montar o trato. Gente, ficou pronto. Ficou só cinco minutos para dar uma fermentada, quando eu misturei tudo e pronto. Não é para derreter, né, gente? Porque é um estrogonofe. E é tudo de bom, gente. Eu já provei. Ficou uma delícia. Faz aí, me conta o que vocês acharam. Se inscreva no meu canal. Ativa o sininho para o YouTube mandar as receitas que eu posto aqui no canal. E dá um like que ajuda muito a fortalecer o meu canal, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Beijo. Tchau. 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 Tchau.